Um pulo pra lá No meio da rua dão pulos e pulos sobre a luz da lua No baile das pulgas o passo é assim Três passos pro lado e entra o cupim Cupim dá três passos pra lá e pra cá E a pulga contente toma guaraná Quem toca a valsinha é o sabia Quem toca a valsinha é o sabia E as pulgas pulando pra lá e pra cá E as pulgas pulando pra lá e pra cá O tatu rolinha já chega rolando É o passo moderno estou inovando Com passos miúdos chega a joaninha De vestido curto cheio de bolinha Um pulo pra lá, um pulo pra cá São as pulgas dançando A luz do ar A luz do ar É o talvez A luz do ar A luz do ar